Nós estamos aqui com o nosso tempo curto, infelizmente, porque eu gostaria de poder trazer, eu tinha feito várias, fiz várias anotações, esse presente de estar aqui como debatedora me possibilitou um momento também de estudo, de estudo do tema, de reler alguns apontamentos, de reler algumas coisas, mas vamos privilegiar aqui algumas perguntas que trouxeram, nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou pedir para as nossas ilustríssimas palestrantes possam tratar com objetividade, para que a gente não atrase aqui o nosso momento e a gente possa passar para o próximo painel. Mas a primeira pergunta é uma pergunta da Graziele, de Pelotas, que é o seguinte, quando o processo, divórcio, guarda e alimentos está em andamento, o convívio com a mãe está impossível, tendo provas de áudios, o processo é físico, que está concluso. Pergunta, podemos entrar com essa petição no EPROC, pedindo em caráter de urgência a mudança de guarda e os alimentos? Ressalto que a criança está com um pai há quatro anos. Não sei se a Melissa gostaria de responder, se a Melissa gostaria de fazer algum comentário. Pena que tem que ser bem objetiva, porque eu queria falar muito dessa fala maravilhosa da Melissa, mas fica o meu beijo, sabe que sempre toca o meu coração, na verdade, tu cura o meu coração. Cada vez que eu te ouço, é um pedacinho do meu coração que se reconstrói. E eu sempre registro, alienação parental tem solução, meu gente, acho que fica com outro debate, mas nunca é tarde para a gente assumir a posição de filho, porque filho nós somos para sempre. Bom, em relação à pergunta, pelo que eu entendi rapidamente do caso concreto, é que a gente tem um processo físico tramitando e a pessoa está perguntando então se ela poderia ingressar no EPROC, que seria o processo digital, né, o que a gente está fazendo em ambos os escritórios? Solicitando, inclusive, para pegar os processos físicos, quando eles são, assim, de medidas de urgência, para digitalizar, né, aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é, mas ali ela é de pelotas, né, então acho que a gente, é uma dica que a gente dá. Eu vejo que ela poderia fazer um pedido de cautelar, uma medida protetiva nova, né, mas a tramitação correta seria peticionar no processo físico. E vejo que se tratando de urgência, né, o processo vai ser dado a prioridade que ele precisa, tá? Então, eu sugiro que ligue para a vara, que fale com o assessor do juiz e diga, olha, estou encaminhando aí um pedido de urgência porque eu tenho uma situação fática urgente para ser analisado. Espero ter respondido aí. Ah, em relação aos alimentos, né, também vejo que tem que ser feito na ação própria, caso já tenha pedido lá na ação que está tramitando o processo físico, também tem que continuar sendo tratado lá. Obrigada, Melissa. Eu vou, nós temos aqui várias perguntas, inclusive aviso a todos que se eventualmente não conseguimos responder todas ao vivo, depois nós podemos combinar e podem mandar para o e-mail, depois a gente compartilha, compartilha ali com vocês no chat, no bate-papo, no e-mail que a gente pode seguir esse debate em outros espaços, porque, infelizmente, né, nosso tempo, infelizmente mesmo, nosso tempo é curto. Glícia, vou te passar uma pergunta da Luciana, ela pergunta assim, qual a opinião, qual a sua opinião a respeito da necessidade do perito ter especialização em alienação parental para realizar perícias nesses casos? A lei exigiria, depois ela complementa, mesmo o CFP não apresentando essa exigência? Olha, eu não diria que há necessidade de uma especialização propriamente, mas há necessidade de demonstrar um conhecimento específico, sim. Porque, quando a gente fala da lei, a gente está falando de uma perícia, isso é feito em âmbito judicial, e isso é uma especificidade dessa avaliação, é uma avaliação em âmbito judicial, e eu entendo legítimo que o legislador possa exigir essa capacitação. Esse artigo que fala da capacitação não foi regulamentado, não está claro para o intérprete qual é o tipo de capacitação, se serve uma extensão, se serve uma especialização. O que nós entendemos é que, se for profissional do quadro do TJRJ, não se pode exigir nenhum tipo de capacitação extra, porque você se torna funcionário público e você preenche os requisitos para ocupar o cargo de psicólogo do Poder Judiciário com aptidão para falar em qualquer processo judicial com a sua aprovação no concurso público. Então, não se pode exigir do profissional do quadro concursado que haja capacitação. Agora, profissional extra-quadro, sim, é possível, a lei disse lá que tem que ter comprovação ou por histórico ou profissional ou por histórico acadêmico. Eu acho legítimo e mais do que isso, eu acho necessário, porque é muito, como eu disse, é um tema complexo e precisa, sim, de um olhar detalhado, de um olhar que entenda bem desse fenômeno, para que possa, então, melhor compreender a dinâmica e o funcionamento de uma família em que há esse fenômeno instalado ali. Excelente. Vou passar uma última pergunta, nós recebemos várias, eu estou indo pela ordem aqui de chegada, para que depois a gente possa complementar essas coisas, vou passar todas as perguntas para as nossas palestrantes para complementar as respostas de vocês. Eu vou te passar uma pergunta da Elza. Lícia, você não acha que, no caso da alienação parental, ser considerada como violência contra a criança, isso não precisaria estar explícito na lei? Minha opinião é que a lei tem que ter uma estrutura mais adequada, ideia de proteção à criança, pois ela está estruturada atualmente a partir de condutas dos adultos e de forma punitiva e não protetiva. Está no mundo, Lícia. Eu concordo que a lei, ela traz mais uma visão punitiva do que protetiva, punitiva dos adultos, porque ela fala do ato cometido pelo adulto, e aí a importância da interdisciplinaridade, porque quando nós vamos falar desse fenômeno, nós falamos de forma ampla, incluindo manifestações do comportamento da criança. E esse é o diferencial da expertise, que pode falar algo além do que o juiz e o promotor podem falar, em relação a essa situação que a criança esteja vivendo. Sobre a necessidade de estar explícito a questão da violência, eu não vejo essa necessidade, porque isso tem a ver com o tempo de evolução das leis. A lei 13.431, de 2017, alterou artigos do ECA e introduziu alguns artigos. Então, introduziu lá o artigo 4º, inciso 2, a linha B, que o ato de alienação parental é violência psicológica. Então, o que eu vejo ali é uma conjugação, conjuga o 3º da lei de alienação com o 4º 2B da lei 13.431, barro de 2017, e forma a natureza jurídica como violência e coerção moral. Perfeito. Temos ainda aqui mais uma possibilidade, mais uma pergunta, deixa eu só marcar aqui. Da Edna, todos aqui, muitos parabéns pelas colocações, então, tem uma questão para levantar para saber a sua opinião, se você vê alguma ligação entre o comportamento da mãe do menino Henry, que morreu por violência do padrasto, e o conceito de auto-alienação de Rolfo Madalena. De alguma forma, a mãe não se auto-alienou, não tomando providências para afastar o menino do padrasto? Eu vou me abster de comentar sobre isso, tá? Porque esse caso é um caso que está na mídia, eu desconheço os fatos na intimidade dessa família, a gente não pode falar de casos concretos sem a gente... Bom, se a gente atuou no caso, não podemos, e muito menos quando a gente não conhece, a não ser o que esteja publicizado. E o que está publicizado está lá, né? Para dizer a verdade, eu nem sei direito o que foi publicizado, mas eu quero me abster, me dar o direito de não falar, discutir sobre algo que eu acho que não tem o que. Perfeito. Bom, eu vou passar... Tem uma pergunta da Gisele, que é a sua opinião a respeito de violência patrimonial. Se essa pode ser, em alguns casos, considerada como um ato de alienação parental? Pode responder. Sim. Já está tão acostumada que as perguntas são para ti, Glicia, que eu estava aqui esperando a tua resposta. Um beijo para a doutora Gisele, que honra minha, né? Está sendo assistida por ela e recebeu uma pergunta. Então, nós fizemos uma live no Instituto Proteger, onde ela falou sobre a violência financeira e alienação parental. Eu acredito que a relação financeira, ela tem muito a ver, sim, com alienação parental. Vou dar um exemplo, não sei se é isso que a Gisele estava se referindo nesse momento, mas eu vou dar o exemplo de aquele ato de alienação parental, onde o geritor que deseja alienar, ele faz uso da situação financeira para tornar a vida do filho muito agradável, né? Então, nós tivemos um caso, inclusive, que é muito relatado pela Sandra Bacra, que o pai simplesmente fez uma Disney dentro de casa, né? Então, claro que a criança queria ficar ali junto com aquele pai. Então, esse é um aspecto da violência financeira. Agora, quando, né? Porque essa pessoa que não está tendo acesso às finanças, ela fica prejudicada. Então, é esse ponto, assim, que eu trago para a nossa reflexão, tá? Grícia, você quer falar, Alisal? Acompanhe a relatora. Exatamente. Eu também percebo que, muitas vezes, a questão financeira é utilizada como arma para trazer a criança para perto de si e o intuito, às vezes, é de punir o outro, deixar o outro na bancarrota. Então, é aquela situação em que a criança acaba, no final de um processo de alienação de muitos anos, sendo alienada de um dos pais, ela pede para morar com o alienador, porque a vida do lado do alienador é muito mais divertida e atraente. E tudo que o alienador quer, não é que a criança more com ele porque ele gosta muito, porque ele quer cuidar, porque ele tem disponibilidade, não. Ele quer causar um inferno na vida daquele que ele deixou pobre e sem o filho. Ele quer, sim, prejudicar o vínculo de afeto. E a criança, quando vai para a casa daquela pessoa menos abastecida, ela reclama que não tem nada gostoso na geladeira, ela reclama que tem que ficar dentro de casa, e aquele genitor acaba brigando com a criança, porque ele também tem raiva do alienador. E o que eu vejo muito é isso. Fica muito difícil a criança, depois de virar adolescente, a gente reverter essa alienação. Porque o alienado, que foi alienado a vida toda, ele fica com raiva de quem fez a alienação. E quando o filho se queixa com ele, que não tem nada na geladeira, que ele não tem uma vida tão boa como ele tem na casa do genitor alienador, o alienado briga com quem? Com o filho. Aí é tudo que o alienador quer. O filho quer ir cada vez menos para a casa do alienado. E fica aquele ciclo vicioso. Gisele, minha musa, ídola. A situação da alienação parental, ela é tão séria que tu colocou uma coisa que eu acho extremamente importante, que o filho alienado, mesmo na fase adulta, quando ele se dá conta que ele fez parte de todo esse jogo de manipulação, na verdade ele foi manipulado, ele se dá conta disso, também é difícil para ele quebrar o vínculo com o alienador. E se posicionar a favor do pai alienado. Então é uma situação muito complicada na fase adulta. Por isso que a gente tem que dizer sempre, repetindo, que a alienação parental é abuso moral seríssimo. E como eu digo, ele é seríssimo, inclusive, por ser inicialmente invisível. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos com uma lupa, para conseguir atender aí essa demanda. O que é mais?